O vento bater no seu cabelo Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Espalha sua magia pelo ar Todo mundo brincando comigo Ele vai me encontrar esperando Que o destino é eterno em fim Os segredos que tem pra mim contar Joga a mão pra cima Mas há um tempo que eu te quero no meu ato Nossos caminhos não abriam te cruzados Meu coração bate mais forte Cadê o grito? Aquele grito que era preso na calcanta Se transformou e a nossa vibração é tanta Trouxe comigo pra vencer a todo mundo É o bicho, é o bicho De melhorar O bicho que eu sou Quando o vento bater no seu cabelo Espalha sua magia pelo ar Quero ouvir todo mundo comigo Quero ouvir todo mundo comigo Ele vai me encontrar esperando Os segredos que tem pra mim contar Joga a mão pra cima Há tanto tempo que eu te quero no meu ato Há tanto tempo que eu te quero no meu ato Nossos caminhos não haviam se cruzados Meu coração bate mais forte Cadê o grito? Cadê o grito? Aquele grito que era preso na calcanta Se transformou e a nossa vibração é tanta Tente comigo pra vencer a todo mundo E que esse nosso amor É o bicho, é o bicho Vou te devorar Eu tô de meu som É o bicho, é o bicho Vou te devorar Eu tô de meu som E o bicho Vou te devorar